Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, mais uma vez Facebook, que agora é Meta, envolvido em mais uma polêmica. Por que eles mudaram o nome de Facebook para Meta? Agora ferrou, porque existem várias empresas no mundo. No Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela, Colômbia. Cara, tem muitas empresas que se chamam Meta. Meta alguma coisa, ou Meta... Cara, e tem gente que tem um Instagram... Tem uma loja específica de moto que tem um Instagram chamado Meta. E simplesmente eles não conseguiram pegar esse Instagram para eles, a Meta, né? O Facebook Meta, vamos chamar assim para a gente poder entender. Eles tiveram que mudar, nem tentaram comprar. Só que agora estão rolando vários problemas. Por quê? Uma empresa americana muito malanda se chama Meta P6. Ela diz que fabrica computadores. Ela alega que pediu o registro do nome em agosto de 2021. E que poderia vendê-lo se o Facebook quisesse, por nada mais, nada menos do que 20 milhões de dólares. Que tal? Quer dizer, alguém já devia saber alguma coisa nos Estados Unidos. O cara foi lá e pediu o registro do nome, porque parece que não está registrado. Mas falou que vende para o Facebook. Malandragem isso, né? Malandragem. Coisa de brazuca, né? Quer dizer, tem malandro no mundo todo. Não vamos generalizar, não. E está aí. Agora está pedindo 20 milhões para poder, para o Facebook, para liberar o nome Meta. Não sei aonde. Não sei se é no NPI de lá dos Estados Unidos. Não sei se é na internet, meta.com. Não sei exatamente. Aqui a matéria não fala. Mas assim, tem várias empresas que conhecem o lance. Aí aqui a matéria estuda mais os casos do Brasil. Mas assim, só teria problema se a empresa se chamasse Meta e se fosse uma empresa que tem que se enquadrar dentro dos mesmos focos do Facebook, sabe? Então, por exemplo, se tiver uma hamburgueria chamada Meta, eu posso ter uma loja de informática chamada Meta, eu posso ter uma sapataria chamada Meta. Isso aí não tem problema pelo Brasil, tá? Mas dá um certo problema. Assim, não sei se dá certo problema, mas... É... Meio que tua empresa vai sumir, porque o Facebook é gigante, né? Então assim, aí aqui os advogados já se pronunciaram, dizendo que o Facebook deveria ter consultado o mundo. Você acha que o Facebook vai consultar no mundo inteiro se existe uma empresa chamada Meta? Óbvio que deve existir várias empresas chamadas Meta. Ele põe o nome dele e depois ele vê lá o que acontece. Não é assim não. Ah, vamos processar. Pô, você vai processar o Facebook. A chance de você ganhar é zero. Eles vão arrastar isso aí por 10 anos. Você vai ter dinheiro pra sustentar um negócio desse por 10 anos? É muito dinheiro, gente. Vocês não tem noção, não. O Facebook vai arrastar isso aí por anos. Então, provavelmente ele vai ganhar todas as ações que forem... O negócio é um negócio, galera. É não processar ninguém. Passa por cima, tenta fazer um acordinho ali, faz alguma coisa e vai em frente. Porque processo é atraso de vida total. E tem mais uma aqui do Facebook, tá? O WhatsApp. Agora o WhatsApp, que é do grupo Meta, que é do Facebook, né? Vai trazer uma nova ferramenta aí que descobriram, tá? Foram dar um datamining aí no WhatsApp. E descobriram que vai ter uma ferramenta chamada Comunidades. Elas vão funcionar mais ou menos como funcionavam as comunidades no Orkut. Sei que muita gente aqui não conhece o Orkut. Nunca viu falar. Ou nunca usou. Já ouviu falar, mas nunca usou. Mas vai ser mais ou menos isso. Porque hoje em dia... Não sei se é só no Brasil, não sei se é no mundo todo. Foi limitado. Os grupos só mandam 256 pessoas. E às vezes você tem mais gente ali dentro que quer entrar. E você administrar 256 pessoas já é difícil. Antigamente podia muito mais, cara. Era um negócio bizarro. Chegava a travar o WhatsApp se todo mundo mudasse muita coisa. Ao mesmo tempo, especialmente pesada. Mas agora eles vão lançar essa ferramenta chamada Comunidade. Onde o moderador ou os moderadores vão poder filtrar bem as mensagens. E aí vão ter uma série de filtros. As pessoas vão poder comentar, postar um monte de coisa. E vai ser muito mais fácil gerenciar as mensagens. Não sei se vai ter limite de gente. Não sei. Mas eu acho que uma coisa importante que vai ficar aqui a minha dica para o WhatsApp. Para o Meta aqui. É não deixar as pessoas verem o telefone celular. Igual o Telegram tem, né? O Telegram tem isso. Você entra no grupo e ninguém consegue ver o teu telefone. Isso aí seria muito legal. Porque para mim, o problema dos grupos hoje em dia. É que qualquer um pode ver seu telefone. Ficou te enchendo de porcaria de mensagem. Fica a dica aí para o grupo Meta. Para o WhatsApp aí. Se você entrar em um grupo. Pode botar a partir de agora. Grupo. Ou se você entrar em uma comunidade. Ninguém tem acesso ao seu telefone. Nem adicionando um novo contato. Mas foram as notícias desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. Eu sou o James. Um abraço para o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.